Paulo Paim, magistral, as suas colocações que dão motivação realmente para essas lutas todas. Queria registrar também a presença aqui na casa e esteve aqui também, está acompanhando esta audiência pública do vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Aldo Schneider. E temos um calhamaço de representação, vamos tentando citar aqui, pelo menos aos poucos aí, secretário parlamentar Henrique Brigman, representando o senhor deputado estadual João Amin, a secretária parlamentar Janete, representando o senhor deputado estadual César Valduga e o ex-deputado estadual Renato Inning, aqui presente também, José Walter, presidente da FETAESC, Maria Salete Teixeira, presidente da Associação Aposentados e Pensionistas e Idosos de Santa Catarina, Antônio Bittencourt, presidente do Sindicato dos Professores Florianópolis, Carlos Magno, Sindicato dos Professores do Estado de Santa Catarina, juiz José Carlos, presidente da Associação dos Juízes do Trabalho, Eduardo, da Federação Interestadual de Sindicatos dos Engenheiros, e eu peço já o Carlos Magno para chegar à tribuna, que vai falar em seguida, enquanto ele chega à tribuna, Carlos Magno, que representa a União Geral dos Trabalhadores, eu continuo aqui, senador Paim, Edmir Pães e Lima, Sindicato dos Auditores Fiscais, Receita Federal, Juscelino Paladini, Juscelino Paladini, central ACTB, Cláudio Vinhatti, presidente do Partido dos Trabalhadores de Santa Catarina, Paulo Rohr, coordenador de Sindicatos Eletricitários de Santa Catarina, Cabo Elisandro Loutin, presidente da Associação Nacional dos Praças, senhora Edileuza Fortuna, presidente do Sindicato da Saúde de Santa Catarina, e o Carlos, Carlos Bastos, da Federação Nacional dos Engenheiros, Brasília, depois os demais serão citados, com a palavra, Carlos Magno, representando a UGT de Santa Catarina. Obrigado. Quero cumprimentar o senador Paulo Paim, em nome dele eu cumprimento a mesa, em especial os dois deputados que vão voltar essas reformas, são os deputados federais que estão aqui presentes. Quero cumprimentar todos os companheiros e companheiras de todas as regiões de Santa Catarina que aqui se fazem presentes, porque essa luta não é uma luta da UGT, não é uma luta da CUT, não é uma luta da Nova Central, essa é uma luta de todos os trabalhadores de Santa Catarina, é do Brasil. O movimento sindical precisa dar o recado ao Congresso Nacional e a um presidente que não teve um voto sequer e tomou o poder nesse país. Um governo ilegítimo que quer fazer as reformas, querem destruir os trabalhadores, mas principalmente querem destruir o movimento sindical brasileiro. e isso nós não vamos permitir. Quero mandar o recado aos deputados e senadores do Congresso Nacional. Cuidem vocês com o movimento sindical brasileiro. Cuidem-se com os trabalhadores, porque nós não vamos deixar barato. Nós vamos, inclusive, se necessário for, invadir o Congresso Nacional e mostrar que o povo brasileiro está atento a todas essas reformas. Quero falar com os nossos companheiros aqui presentes que estão lá fora, que não conseguiram entrar, que permaneçam aí, que depois da audiência pública, as centrais aqui presentes vão fazer os encaminhamentos e vamos nos preparar para a greve do dia 28 de abril. Vamos mostrar à sociedade, inclusive, mas principalmente ao Congresso Nacional e aos deputados e senadores que o povo não está morto, que o movimento sindical não está morto e que nós vamos reagir e vamos continuar fazendo a história. O Brasil precisa disso e nós vamos dar o nosso recado. Agradeço a todos vocês, em especial ao senador Paim, que é um defensor da classe trabalhadora, é um defensor do movimento sindical, agradeço aos companheiros aqui presentes e vamos juntos para a greve geral em dia 28 de abril. Muito bem. Juscelio Paladini, representante da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. O pessoal aqui pediu que eu fizesse um apelo. O Carlos Magno conseguiu ser uma síntese, um poder de síntese muito grande. Parabéns. Se puder ficar em torno de 13 minutos, nós temos 20 inscritos. Por favor, Juscelio. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar aqui o senador Paulo Paim, em nome dos homens, e permissão dos demais, e em nome das mulheres, bravas mulheres, a deputada Ana Paula, a deputada Luciane e a incansável militante Raquel Felauguzoni. Dizer que o que está em curso, companheiros, no país, já foi dito aqui, é a destruição do Estado Nacional. É a volta da neo-escravidão, o neocolonialismo no país. É por isso que precisa destruir, é por isso que precisa destruir, as conquistas do povo trabalhador. Rico não, é elite, reacionária, conservadora, rico, não precisa de previdência. Rico não precisa de serviços públicos. Não é, Ronald? Do SUS. Rico não precisa de questões que o povo, políticas públicas. O rico não precisa disso. É essa destruição que está acontecendo. É por isso, companheiros, que a cada momento da história do país, as elites conservadoras, reacionárias, quando a classe trabalhadora, setores populares, buscam se empoderar, elas se utilizam de todas as formas para nos derrotar. Com essa compreensão, que a CTB, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, em 2005, quando quiser dar o golpe no presidente Lula, depois, em 2014, na batalha eleitoral, 2015 e 2016, não hesitou, titubear, não titubeou, dizer que, para confundir a opinião pública de corrupção, etc. Isso eles já fizeram, na história mais recente, em 54, 62, se utilizaram da corrupção. Um bando de corrupção, um bando de corrupção, um bando de corrupção, ladrão. Que moral política tem isso? Que moral política tem isso? Como aqui já disseram. O que está em curso é a destruição do Estado Nacional. E para isso, se efetivar, precisa destruir os direitos do povo trabalhador. E olha, e as mulheres, e as mulheres, agricultoras ainda, e eu sou da roça, serão as mais penalizadas. As mulheres, mais uma vez, quando se deu alguns passos para a inclusão social, para reduzir um pouco a discriminação, volta, companheiros. Serão as mais prejudicadas com esse ataque dessa quadrilha. Portanto, eu acho que depende. A construção do dia 28, companheiros. E essa batalha não é uma batalha apenas do movimento sindical. Essa batalha do novo projeto do Brasil não é uma batalha de uma ou outra frente. É preciso o movimento sindical, os movimentos sociais, lideranças políticas das mais diversas frentes, para construir uma grande e ampla frente de defesa de um novo projeto para a nação brasileira. Muito bem. De imediato, João, juiz federal, João Batista Lazari, representante da Associação do Juiz Federal do Brasil. Enquanto o doutor vem chegando à mesa, registra a presença, Carlos Magno, Sindicato dos Professores e UGT de Santa Catarina, magnífico reitor da Universidade do Alto Vale ao Rio do Peixe, Adélcio Machado Santos, senhor presidente do Sindicato dos Transportes Coletivos de Blumenau, Santa Catarina, Pradelino Moreira da Silva, Rejane da Silva Sanches, diretora do Conselho Estadual de Mulheres Empresárias, Edivane de Jesus, nesse ato representando o Sindicato dos Trabalhadores da Previdência e Saúde de Santa Catarina, e senhor presidente do Sindicato do Conselho Civil, Balneário Camboriú, Paulo Sérgio Dornelis. Com a palavra, vossa excelência, doutor juiz, João Batista Lazari. Bom dia a todos que participam dessa audiência pública. Meus cumprimentos ao senador Paulo Paim pela iniciativa de congregar a todos os catarinenses nesse debate. Meu cumprimento a todos que acompanham também pela televisão, pela rádio, a todo o povo catarinense. Essa reforma da Previdência, como foi proposta, essa PEC 287, na verdade, ela representa um grande abismo nos direitos sociais. Os direitos sociais são conquistados, como aqui já foi dito, ao longo de um grande período de lutas, de trabalho associativo e de grandes debates para se construir aos poucos. Esta proposta, como está apresentada, realmente, ela vem de uma maneira a contrariar todos os ditames constitucionais. Primeiro, no sentido de que ela representa um grande retrocesso social. E o que a nossa Constituição defende? Que as questões sociais devem ser implantadas e devem ser progredidas, nunca regredidas. Ela atinge fortemente o princípio fundamental da nossa Seguridade Social, que é a universalidade do atendimento e da cobertura, porque está, como foi bem dito também aqui, retirando o direito à aposentadoria de milhões de trabalhadores. Excluindo da Previdência Social, trabalhadores como os trabalhadores do meio rural, que não terão condições de contribuir mês a mês. Então, todo o contexto da reforma, tratando de forma igual pessoas que têm situações diferenciadas, ela não se mostra uma reforma plausível, uma reforma de uma racionalidade a ponto de ser aprovada tal como ela está sendo apresentada. Então, nesse contexto, a Associação dos Juízes Federais também é contra essa proposta de reforma nos termos em que está. E, principalmente, é contra, porque ela é antidemocrática na medida em que ela não quis permitir o debate com a sociedade. Ela já veio com uma pauta de datas para a votação, querendo impedir que a sociedade pudesse fazer debates como esse, impedir que o povo brasileiro soubesse o alcance que ela traz. E ela não pode ser uma proposta de dualidade, ou você é contra ou você é a favor. Ela tem que ser uma reforma amplamente debatida, porque ela vai atingir não só a nossa geração, mas gerações futuras. E, a partir disso, toda a sociedade tem que conhecer tudo o que ela traz e como ela vai atingir. E nós não precisamos aprovar ela nesse semestre nem no segundo semestre. Ela tem que ser uma reforma amplamente debatida. É isso que os juízes federais estão a defender. Mais um minuto. Os juízes federais estão a defender um amplo debate com a sociedade. Se reforma se faz necessária, vamos ver o que é os ajustes necessários. Mas temos que estabelecer, primeiro, há déficit ou não na Previdência Social. E a Anfip, que aqui também vai se manifestar, prova que não há um déficit, pelo menos não como apresentado. Há alguns direitos que devem ser ajustados, sim, mas vão de uma forma abrupta, como está se colocando, e criando um grande retrocesso social. Então, agradecemos a oportunidade de poder participar nesse debate. Estamos sempre abertos a participar. E o que lamentamos em todos os debates que estamos participando é que quem é contra não comparece, só comparece quem é contra a essa situação de querer debater. Só quem está no debate somos nós que estamos querendo que a proposta não seja aprovada nesses termos. Muito obrigado. Em seguida, já vamos chamando o Ronald Ferreira, representante do Conselho Nacional de Saúde, vai falar em seguida. Continuo registrando a presença, Helenice Dallagnol, presidente do Sindicato dos Comerciais de Fraiburgo, a Jerusa Machado, da Federação Catarinense Mulher de Santa Catarina, Edinaldo Pedro Antônio, Confederação Nacional do Ramo Químico, a senhora presidente da Cooperativa e Trabalho de Zacato, Rosângela Bião de Assis, senhor membro da Auditoria Cidadã da Dívida Núcleo Catarinense, Daniel da Cunha Correia, o senhor presidente do Conselho Nacional de Saúde, Ronald Ferreira, com a palavra, V. Exª. Bom dia a todos e todas. Queria cumprimentar esse guerreiro que temos acompanhado todas as batalhas no Senado Federal, mas não só no Senado Federal, no Brasil inteiro. Tivemos a oportunidade recentemente de travar um bom e duro combate que conseguiu acumular certas forças. Não foi vitorioso, mas acumulamos força, senador, no combate à PEC 55. A sua atuação no Senado Federal nos deu bastante energia e força para que o movimento vinculado à defesa do direito à saúde conseguisse se mobilizar e trazer a sociedade brasileira para a necessidade da luta. Queria, já aproveitando, e há a oportunidade e a felicidade de ter se manifestado aqui logo após a fala da Associação dos Juízes Federais, porque acho que a fala da Associação dos Juízes Federais, aqui nesse momento, e a postura que tem tido principalmente e ao STF arguir a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 95 é uma demonstração da necessidade desse momento à sociedade brasileira, às forças políticas vivas da sociedade ser mais amplas. Nós precisamos fazer o bom combate, mas o bom combate precisa trazer para o cenário a mais ampla participação das instituições da sociedade brasileira. Nós estamos fazendo grandes combates, mas precisamos entender que nós vivemos, nós não tivemos um golpe, nós estamos num estado de golpe, nós estamos num estado de exceção. E o que ocorre, o que ocorre, o que ocorre hoje é que na maior cara dura o ministro da Casa Civil diz, nós temos 88% do Congresso Nacional, nós fizemos o que nós quisermos, nós aprovamos uma sexta-feira e dois, três dias depois o Presidente da República sanciona o pior crime aos direitos trabalhadores do Brasil, como nós assistimos sexta-feira passada. Nós precisamos entender que há possibilidade de reação, mas quem deu um golpe, quem não reconhece 54 milhões de votos, não vai dar muita atenção para esta manifestação. É fundamental envolver a mais ampla representação do povo brasileiro nesse processo que tem três vertentes de destruição da nação brasileira. A primeira é a democracia, a liquidação da democracia do nosso país. A segunda é liquidar com os direitos sociais. E a terceira é liquidar com o Estado Nacional. É exatamente isso que está ocorrendo e isso se materializa no rasgar da nossa Constituição Federal. Entender que há necessidade de ampliar o combate em torno desse momento político é o que tem buscado fazer o Conselho Nacional de Saúde. E não é só dia 28 de abril, é desde já. Dia 28 de abril tem a coincidência da vinculação com a pauta da saúde, que é o dia mundial de combate às vítimas de acidentes de trabalho. Só que nós temos agora, e o Conselho Nacional de Saúde está chamando, para agora, dia 7 de abril, o Dia Mundial da Saúde, também a possibilidade de dialogar com o povo, que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, está trazendo o tema da depressão como tema central do Dia Mundial da Saúde. e essa elite que tomou poder mais do que fazer com que o povo morra trabalhando, ela é mais cruel, ela é mais brutal, ela quer que o povo sofra trabalhando, não só morra trabalhando, mas sofra também trabalhando, retirando os seus direitos. portanto, no dia 7 de abril, o Conselho Nacional de Saúde está... Um minuto. O Conselho Nacional de Saúde está convocando a sociedade brasileira a ir para a rua, a dialogar com o povo e reafirmar bem alto, nós queremos mais direitos e menos depressão, e ocupar todos os espaços e chamar o povo brasileiro para a luta, essa é a convocação do Conselho Nacional de Saúde. Um grande abraço. Muito bem. Massimiliano Garcês, representante da Associação Latino-Americana de Advogados. Enquanto isso, Janaína Deitos, também presente, diretora da Confederação das Mulheres do Brasil, a Mara dos Sindicatos Servidores do Ministério Público da União, o senhor presidente dos Sindicatos Bancários de Tubarão, Armando Machado Filho, e a senhora diretora da União Brasileira de Mulheres Santa Catarina, Raquel, Guizoni, o senhor presidente dos Sindicatos Plásticos de Joinville, Silvio de Souza, o senhor vice-presidente dos Sindicatos Trabalhadores da Assembleia Legislativa Santa Catarina, Alexandre Melo, e Geraldo Vera Lopes, do Sindicato dos Químicos de Joinville. Com a palavra, a vossa excelência. Bom dia, companheirada. Saúdo o companheiro líder Paulo Paim, que eu tanto admiro, saúdo a companheira Ana Paula, em nome de quem eu saúdo todas as mulheres guerreiras daqui, também os parlamentares estaduais e federais presentes. Saúdo a companheirada do movimento sindical, sinto aqui companheiros da Contrax, da Ficenge, de várias outras entidades, e dizer que na Câmara dos Deputados a ofensa que eu sofri não foi exatamente a mim, mas foi a categoria dos advogados trabalhistas que defendem os direitos trabalhadores, e também a todas as pessoas que enfrentam esse estado de exceção que a gente vive hoje. e o que ofendeu os golpistas foi o que eu disse na minha apresentação na Câmara dos Deputados, e repito aqui, que além da reforma ser inconstitucional e ser imoral, ela é inexistente, que foi assinada por alguém que não tem poderes de mandar nada para o Congresso Nacional, para um presidente que é ilegítimo golpista e nem poderia estar lá. Quero agradecer também aos companheiros do meu escritório, que durante duas semanas fizeram um levantamento detalhado sobre as empresas cujos sócios são os deputados que integram a Comissão da Reforma Trabalhista, e lá descobrimos que as empresas de vários deputados violam direitos humanos e trabalhistas de maneira reiterada. E quando eu li o nome das empresas lá, foi um motivo de ofensas também que sofri, não só eu, mas todos que defendem os direitos trabalhadores. E dizer que essa reforma na Previdência não é uma reforma, mas na prática é uma declaração de guerra ao povo brasileiro, é acabar com a proteção do idoso no Brasil, e a reforma trabalhista, em especial o negociado sobre o legislado, é semelhante ao que eu vou contar. Imaginem que vocês estão andando na rua e chega um ladrão e coloca uma arma na sua cabeça e diz, ou você me dá a sua carteira ou eu te dou um tiro. O que foi isso? Foi um contrato. Ele ofereceu um negócio. Você pode me dar a carteira que daí eu não te dou um tiro. Você poderia aceitar ou não, achar que talvez ele não teria capacidade de atirar. Isso foi um negócio. Não foi um negócio. Houve uma coação. Esse contrato é inexistente. O negociado sobre o legislado é a mesma coisa. É o empregador dizer, olha, eu costumava a ir seis vezes por ano para Miami e comprar porcaria. Agora eu não consigo mais, eu estou indo só três vezes por ano. Então eu vou te obrigar a retirar direitos, a você renunciar a direitos históricos teus, senão eu fecho uma empresa e vou até uma cidade que tem um sindicato pelego que aceita essa proposta imoral. É também uma arma na cabeça do sindicato, por isso também é ilegal e tem que ser rejeitado. E a terceirização? Isso que os empresários alegam, alegavam que era para conseguir ter mais competência e para terceirizar aquilo que eles não sabem fazer direito, isso é papo. O que foi aprovado de maneira imoral e sancionado pelo governo golpista na sexta é um projeto que prevê um minuto, seu Deus. Mais um minuto, por favor. O aluguel de pessoas, a neo-escravidão, permitir que as empresas demitam todos os seus trabalhadores. E isso tem certeza que o povo brasileiro não vai permitir e quero ler aqui o nome dos traidores de Santa Catarina que votaram a favor do PL 4302 e que nunca mais voltem para Câmaras dos Deputados. Celso Maldaner, Valdir Colato, João Paulo Kleinobin, Marco Tebaldi e Rogério Peninha Mendonça. Não passarão! Não passarão! E eu concluo da mesma maneira como eu fiz na Câmara dos Deputados semana passada. Aos deputados que porventura votem a favor dessa reforma trabalhista golpista e ilegal, meus votos de que vocês nunca mais tenham votos. A luta acompanhada. Muito bem, muito bem. De imediato, o juiz Rafael Sandi, representante da Associação dos Magistrados Brasileiros. Enquanto o doutor Rafael Sandi dirige-se à tribuna, continuamos registrando a presença do senhor presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Vestuária e Joinville, Edivino Routes, vereador Azeli de Rio do Sul, vereador Lino Pérez de Florianópolis, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Florianópolis, o Alex Santos, Eliseu Luiz Casanova, presidente do Sindicato dos Empregados e Hotéis, Bares, Restaurantes, Dionísio, Lindner, secretário de Comunicação e Imprensa Sindicato dos Trabalhadores e Transportes Grande Florianópolis, Roseli Gomercino, presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio São José e Região, Carlos Alberto de Souza, presidente do Sinergia, Cleverso Luiz Telles, Sindicato dos Empregados do Comércio Palhosa e Região, José Carlos Coutinho, presidente do Sindicato Técnicos Industriais Santa Catarina e Pedro Henrique, do Sindicato Material Plástico e Químico da região de Brusque. Floriano Martins. Floriano estava com problema de voo, creio que ele teve. Está ali. Está o representante do Floriano. Outro Floriano. Muito bem. Floriano Martins. Não me dá um FIP. Enquanto o Floriano chega, continuamos, José Oliveira Mafra, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente, senhor secretário de Assistência Social do município de Palma Sola, Ivanor de Moura, presidente do Sindicato de Venda de Combustível Florianópolis, Roque Roberto, senhor presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação da Santa Catarina, Alduir José Kramer, senhor vice-presidente da CAFIP, Floriano José Martins. Boa excelência com a palavra, então. Nós temos dois Florianos. Boa. Bom dia para todos. Senador Paulo Paim, em nome do qual nós agradecemos e os demais deputados da mesa. Nossa entidade que tem sofrido alguns ataques em função dos números que nós estamos trabalhando, quero dizer que nós trabalhamos esses números desde 1990, após a Constituição, e na época, eu acho que já falei isso ao senador Paim, pensávamos que na época que foi instituída, que veio a Constituição Federal, assinada, estudada, criou-se um capítulo somente para o social. e ali pensava-se que, ao instituir um sistema de Seguridade Social, imaginávamos também que criássemos o Ministério da Seguridade Social, com a vertente saúde, previdência e assistência social, até para contrapor a área econômica no sentido de seletivizar um pouco a classe trabalhadora. E qual não foi a nossa surpresa, não só foram criadas três ministérios, como agora o Ministério da Previdência é um anexo do Ministério da Fazenda. E isso nos entristece em função da própria formatação na Constituição Federal. E para quem conhece um pouco, alguns deputados já fizeram menção a isso, a Seguridade é um conjunto de ações voltadas para a saúde, para a assistência social e para a previdência social. E logo em seguida, o artigo 195, cria o financiamento dessa Seguridade Social. E aí está a inteligência do Congresso na época em criar esse sistema plural de financiamento para não só depender da folha. Em fase de crise, você altera as fontes de financiamento para o equilíbrio das contas da Seguridade Social. E é isso que nós viemos fazendo desde 1990, ou seja, mostrar, através da execução orçamentária do próprio governo, que a Seguridade foi sempre superavitária. E qual não é a surpresa? Está na hora? Qual não é a surpresa? Tem mais um minuto. Que agora estendeu-se também um novo conceito de Seguridade Social, trazendo o artigo 40, ou seja, o servidor público, a despesa do servidor público, as despesas dos militares, parte da despesa dos militares e dos servidores públicos do Distrito Federal. trazendo para a Seguridade Social como um todo. E isso foge todo esse conceito. E isso é realmente uma severa destruição contra a classe trabalhadora. Muito obrigado. Eu tenho pouco tempo e gostaria de falar mais duas horas sobre o superar a Seguridade Social. Obrigado. Edivane de Jesus, representante do Sindicato dos Trabalhadores de Saúde e Previdência, o Vizepúblico Federal, Sindiprefe, Santa Catarina. Registramos também a presença de Adriano Silva, tesoureiro dos Sindicatos Bancários Brusque e Região, senhor presidente dos empregados do estabelecimento do Serviço de Saúde de Joinville Lourival Pizeta, o Gabriel Fantin, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Papel de Fraiburgo, Antônio Bittencourt Neto, presidente do Sindicato dos Professores de Florianópolis e Região, a Leodália Aparecida de Souza, presidente do Sindicato da Saúde de Caçador e Região, também do Sindicato da Saúde de Lages, a presidente Maria Goretti e também ainda do Sindicato da Saúde de Mafra e Região, Laurentina, Laurentina Luz, se não, Laurentina, senhor presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Centro de Formação e Condutores da Saúde de Santa Catarina, Franck Lacerda, e do senhor presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis e Restaurantes, Bares, Lanchonetes, Turismo e Hospitalidade da Grande Florianópolis, Anésio Schneider. Com a palavra, Edivane de Jesus, representante do Sindpref. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa e todos os presentes, em especial, o senador Paim, que tem empreendido, tem sido fundamental nesse processo, empreendido uma cruzada na defesa da Previdência Social, da Previdência Pública, e essa tem sido também a luta do Sindpref Santa Catarina. Nossos trabalhadores, nossa base, enquanto trabalhadores do INSS, da Saúde Federal, a gente percebe que estamos sendo, por essa reforma, duplamente atacados. se nos atacam enquanto trabalhadores, retiram o nosso direito também à aposentadoria. Essa reforma, ela vem pelo confisco que está sendo promovido pelo governo, destruir o nosso espaço de trabalho, o nosso local de trabalho. Estamos fazendo viagens e visitas aos locais de trabalho em todo o Estado para levar para a nossa base, para os nossos trabalhadores, esse debate, essa discussão, e também nos demais espaços da sociedade, porque sabemos que, por termos informações que nem sempre são do conhecimento de toda a população, precisamos fazer esse debate com a sociedade, de Santa Catarina, com a sociedade do nosso Estado, em todos os espaços. Em relação à questão da previdência social, como disse anteriormente, a gente não entende que essa seja uma reforma, mas sim uma ação de confisco. Trabalho desde os 16 anos com carteira assinada, depois ingressei no serviço público, e hoje, com 33 anos, vejo que esses 17 anos de trabalho e de contribuição estão sendo confiscados porque não tenho a esperança, sendo aprovada esta reforma, de um dia me aposentar, usufruir do direito da aposentadoria. Então, a gente precisa, sim, alertar toda a sociedade, os movimentos sociais, os sindicatos, eles têm um papel fundamental nesse momento que eu vejo que mais do que fazer o debate é de puxar a radicalização da luta. Se nós não radicalizarmos a luta nesse momento, a história não absorverá os que estão omissos a esse processo. Obrigada a todos. Juiz do Trabalho, Carlos Alberto Pereira de Castro. Falando pela Anamatra. Doutor Carlos, enquanto vem chegando, vou tomando a licença aqui de anunciar o senhor presidente dos sindicatos comerciais de Tubarão e Região, Rodrigo Picler, Jossil, do Sindicato de Campos Novos, também o Sindicato dos Trabalhadores do Papel de Correia Pinto está presente, a senhora presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Saúde de Concórdia, Região, Eliane de Carli, Zenaír Calduro, presidente do Sindicato da Saúde de Crisciuma, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde de Chapecó e Região, Maria Salete, do senhor delegado regional dos sindicatos bancários do município de Laguna, Rosinaldo Estace, da senhora presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Saúde de Chapecó e Região, Maria Salete. Com a palavra, vossa excelência. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar o senador Paulo Paim, em seu nome, cumprimentar os demais deputados presentes aqui a este evento, aqui na mesa e fora dela também. Para mim, é uma satisfação, em nome da Anamatra, estar aqui mais uma vez falando em nome da Justiça do Trabalho e dos Juízes do Trabalho, como já tive oportunidade semana passada aqui neste mesmo plenário e em outras oportunidades na convite de vossa excelência, senador Paulo Paim, lá na Comissão de Direitos Humanos. Gostaria de cumprimentar todos os presentes, especialmente os dirigentes sindicais, que eu tanto já conheço e preso aos integrantes das demais associações que já se manifestaram aqui, dizer que não discordem absolutamente nada do que foi dito aqui e dizer o seguinte, rapidamente, senador, o senhor deu um exemplo que parece que sou eu, eu sou filho de professor com dona de casa, se eu sou juiz de trabalho é porque eu estudei um pouquinho além da conta, mas eu me vejo penalizado também, eu também me vejo confiscado e eu, bem do meu lado, imagino os demais trabalhadores, como vão se sentir. e eu acredito que talvez o principal recado que eu possa dar aqui, além de me colocar mais uma vez à disposição de vossas excelências para construir o debate técnico, a defesa com a boa argumentação, o bom combate, o combate das ideias que nós precisamos construir lá dentro, sim, do plenário, do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, é dizer a todos que estão aqui presentes que nós precisamos multiplicar essa ideia. Todos nós temos como construir uma ideia de que essa reforma, tanto previdenciária quanto trabalhista, incluindo o desmonte da Justiça do Trabalho, para a qual eu tenho que seguir aqui há cinco minutos porque tem audiências, porque tem que resolver outros problemas de outros trabalhadores, isso precisa ser disseminado, multiplicado, nós não podemos ficar conversando conosco. Todos nós aqui presentes estamos convencidos de que essa reforma não pode acontecer, mas nós podemos e devemos multiplicar isso quanto o mais possível na nossa vizinhança, entre os nossos familiares. E eu vou dar apenas um exemplo para tentar fazer isso ficar fácil, que foi o exemplo que eu dei aqui nesse mesmo plenário alguns dias atrás. Um casal de idosos hoje, caso um dos dois faleça, receberá a pensão pela viúvez. Isso está garantido, por quê? Porque a renda familiar tem que ser mantida. Essa proposta de reforma da Previdência faz com que isso não possa mais ser possível. Tem mais um minuto só para concluir? Imaginem um casal de idosos tendo a renda familiar cortada pela metade no dia seguinte ao do falecimento do seu marido, da sua esposa. Nós estamos falando de todos nós e de todos que não estão aqui. portanto, se querem convencer alguém da reforma da Previdência, é só dizer o seguinte, você quer, aos 70 anos de idade, depois de sepultar o seu ente querido, ter que voltar para o mercado de trabalho? Porque, senão, vai faltar dinheiro para botar o pão na mesa. E aí, Previdência e trabalho singelamente é pão na mesa. O resto, a gente consegue com suor, com esforço, com trabalho honesto. Senador, mais uma vez eu vou dizer, essa conta não é dos trabalhadores, essa conta não é nossa, nós precisamos cobrar de quem deve. Muito obrigado. Bruno Manfrini da Lossi, que fala pelo SINAIT, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. Registrando também a presença da Presidente do Sindicato de Saúde de Joaçaba, Antônia Fátima, do Presidente do Sindigraf, Moacir Efting, do Sr. Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Uruçangue, Defonso Baesso, do Sr. Presidente do Sindicato Sintra Petro, do Sr. Presidente dos Sindicatos Empregados em Edifícios e em Empresas de Compra e Venda, Alocação, e Administração de Imóveis de Florianópolis, do Sr. Presidente do Sindicato dos Vestuários, Tessio Wolfgang Schumann, do Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Biguassu, Leonildo Zimmermann, do Sr. Presidente do Sindicato das Cerâmicas e Porcelanas de Pomerode, Ivan Kank, do Sr. Vereador do Município de Biguassu, Ricardo Mauri da Silva, do Sr. Presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Vestuária e Artefatos de Couro de Caçador, Valmor de Paula, do Sr. José de Andrade, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Vidos e Cristais de Blumenau e Região, do Jandir, que é Presidente do Sindicato, Presidente da Cooperativa de Habitação dos Agricultores Familiares da Região Sul, do Sr. Diretor do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Florianópolis, Carlos Dal Jovem, do Sr. Diretor do Sindicato dos Engenheiros Agrônomos, Santa Catarina Eduardo Piazera e Anderlize Abreu, Presidente do PC do BEDO de Florianópolis e também o Volnei Chucre, Presidente do Sintesp. Com a palavra, Bruno do Sinaide. Cumprimento a mesa, aos parlamentares aqui presentes e agradecemos a oportunidade, assim como agradecemos a disposição do senador Paulo Paim de estar percorrendo o Brasil para tratar desses temas tão importantes. Pois bem, eu inicio a minha fala propondo que a gente faça um exercício de imaginação. Imaginemos todos que todos os trabalhos sejam realizados e oferecidos através de uma plataforma do tipo Uber, que desde o minerador de carvão de Criciúma ao trabalhador rural que extrai erva mate no oeste do estado, desde a vendedora de loja de Blumenau ao servente de obra de Balneário Camboriú, trabalhem todos através de um aplicativo do tipo Uber, sem registro em carteira, sem garantia de salário mínimo, sem férias, sem décimo terceiro, sem indenização por dispensa que é a multa do fundo de garantia, sem previdência social. Que, apesar de realizar os mesmos trabalhos que faziam antes com carteira de trabalho, agora eles passariam a ser empresários, entre aspas, de si mesmos. Que os cursos e capacitações tenham todos que ser feitos por conta dos próprios trabalhadores antes de se inscrever no aplicativo. Que os instrumentos de trabalho e EPIs também tenham que ser comprados pelos próprios trabalhadores antes de entrar no aplicativo. Que a previdência seja privada e, entre aspas, opcional. E a cobertura de acidentes ou não dependa dessa vontade, entre aspas, do trabalhador. Eu digo vontade e opcional aqui, entre aspas, porque fico imaginando que opção teria um trabalhador ou uma trabalhadora que receba de um a dois salários mínimos em investir em previdência privada. Pois bem, continuando, imaginemos que os acidentes de trabalho sejam todos entendidos como atos inseguros desses próprios trabalhadores e eles mesmos que tenham que arcar com os dias parados. Que esses trabalhadores, especialmente em tempos de crise, permaneçam 24 horas conectados esperando uma chamada para um trabalho que pode ser de 10 dias, mas pode ser de 2 horas, tendo ele depois que retornar à fila para esperar um novo trabalho. Imaginemos que a avaliação que a empresa faz desse trabalhador, assim como no Uber, seja pública entre todas as empresas que usufruem desse trabalho, inclusive sendo permitido informar se algum deles tentou buscar os seus direitos na justiça do trabalho. imaginemos ao final que existe, ou melhor, lembremos que existem 12 milhões de desempregados prontos para concorrer com esses trabalhadores, inclusive se submetendo a receber salários muito inferiores por se encontrarem no estado de necessidade extrema. Esse futuro distópico que acabamos de imaginar de uma sociedade uberizada de hiperconcorrência pareceria até pouco tempo atrás um cena de filme de ficção científica, mas estamos já caminhando a passos largos e drásticos para essa sociedade e já conseguimos visualizá-la ali na próxima esquina, especialmente após a aprovação do PL 4302-98, que trata da terceirização irrestrita e foi sancionada na última sexta-feira pelo presidente Michel Temer. Pois bem, a gente pode falar de vários números aqui, mas eu queria destacar que os números não têm condição de mensurar o sofrimento e a dor de cada trabalhador submetido a essas situações. Pois bem, para finalizar, aqui lembro o pensamento do jurista Jering, para quem o direito é luta, o direito é luta e cabe a gente fortalecer essa luta e para valer esses direitos entre aqueles que se situam como fundamentais objetivos da República Federativa do Brasil, que é construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e marginalização, reduzir as desigualdades sociais e promover o bem de todos e sem discriminação. Estamos todos mais convencidos, os auditores fiscais do trabalho, de que não será com essas reformas trabalhistas e previdenciárias que caminharemos em busca desses objetivos. Muito obrigado. Fabiano Dandanau, vice-presidente da Fena Fisco e presidente do Sindicato Fisco Santa Catarina e também diretor da Central do Servidor da República. Muito bom dia a todos. Em nome do senador Paulo Paim, cumprimento os demais membros da mesa, uma mesa tão ilustre, uma mesa que representa os trabalhadores do Brasil, tanto do campo quanto da cidade, quanto do serviço público e da iniciativa privada. O que nós temos observado na grande mídia, principalmente via internet, é que a mobilização em torno da PEC 287 aumenta a cada dia, a cada semana. Então, o senador Paulo Paim, que está puxando esse grande movimento de audiências públicas pelo Brasil afora, parabéns, continue na luta e continue a todos vocês nos inspirando. As maldades presentes dentro deste projeto, dentro desta PEC, são inúmeros. O governo conseguiu fazer um projeto que atinge aquele que ainda não entrou no mercado de trabalho, aquele que já está dentro do mercado de trabalho e ainda assim conseguiu dividir aqueles que têm mais de 50 anos homem e mais de 45 mulher em situações diferentes e atinge também, o que poucos têm prestado atenção, aquele que já está aposentado, porque reduzem muito as pensões que deixa a sua família e, pior ainda, permite que essas pensões sejam de valores inferiores a um salário mínimo. Proíbe que você acumule benefícios, aposentadoria com a pensão da sua esposa e do seu esposo. Então, as maldades dentro deste projeto são inúmeras e que merecem a nossa reflexão. Déficit previdenciário, sem dúvida alguma, não existe, é mentira, é falacioso. Os números que a nossa Anfip, os números que a nossa Anfip muito bem mostrou ao governo, ele não está conseguindo desmentir. São superávites em cima de superávites. Ora, como é que nós podemos falar em déficit se, agora, em 2016, o governo federal acabou de fazer o aumento da desvinculação das receitas da União de tributos, de contribuições que financiam inclusive a Seguridade Social e lá dentro está a Previdência Social elevando a sua alíquota de 20% para 30%. Ou seja, são números que não batem e com certeza não é o trabalhador que tem que pagar essa conta. Enfim, por tudo isso, eu quero aqui manifestar o posicionamento do Sindifisco, da Fena Fisco, totalmente contrário a este projeto e tenham em nós auditores fiscais estaduais do Brasil, somos quase 40 mil aliados com todos os trabalhadores do nosso imenso Brasil. Muito obrigado a todos. Muito bem. Walter Dresck, presidente da Federação de Trabalhadores da Agricultura do Estado da Catarina, FETAESC. Enquanto o presidente da FETAESC assume a palavra, registramos também a Ângela Maria, que é presidente do Sindicato de Servidores Municipais de Correia Pinto, a Genor Chaves, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Lages e a Marisa Terezinha, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria, Fiação e Tesselagem, Vestuário e Coro e Calçados de Lages da Região. Com a palavra, José Walter, presidente da FETAESC. Inicialmente, eu queria saudar o senador Paim, saudar os deputados federais, deputados estaduais que compõem a mesa e saudar os companheiros e companheiras, trabalhadores e representação dos trabalhadores que estão aqui nessa data. Dizer que nós ocupamos a tribuna na quinta-feira passada já para manifestar nosso posicionamento contrário a essa chamada de reforma que nós chamamos de desmonte da Previdência e queríamos aqui reafirmar em nome dos trabalhadores rurais de Santa Catarina, junto com os demais trabalhadores, a nossa preocupação. A nossa preocupação com isso que o governo está querendo fazer e com a continuidade da agricultura familiar em Santa Catarina. Nós temos uma preocupação grande que se nós que participamos da Constituição de 88 e lutamos tanto para que se tivesse direito dos trabalhadores assegurados na Constituição de 88, agora tentam rasgar a Constituição, tentam rasgar a CLT e os trabalhadores não podem aceitar. Então eu queria em nome de todos os trabalhadores catarinenses, dos trabalhadores rurais especialmente e de todos os trabalhadores dizer que os nossos quase 4 mil sindicatos de trabalhadores rurais do sistema CONTAG, das 27 federações, somos contra a reforma, ou seja, o desmonte da Previdência através da PEC 287. Vamos juntos lutar para que isso não aconteça. Um abraço a todos e muito obrigado. muito bem, muito bem. Daniel Correia da Silva, representante da Auditoria Cidadã da Dívida Pública. Presente também doutor Sandro Sardá, procurador, Ministério Público do Trabalho. Bom dia, quase boa tarde a todos e todas presentes. a classe dominante brasileira declarou uma guerra ao povo brasileiro. A pretexto de uma quebradeira no Estado, de uma crise que na verdade é financeira, não é fiscal, ela tem atacado duramente os trabalhadores. E um dos principais motes disso é derivado de uma aparente farra nos gastos públicos da nação e os gastos com a corrupção no Brasil que seriam muito altos. Quando a gente observa esses dados e o ataque à Previdência Pública no Brasil, eu observo aqui com os dados do Orçamento Geral da União que a Previdência ela é responsável por 22% do Orçamento da União. Mas tem uma fatia aqui, essa que está em amarelo, enorme, que é o pagamento de juros e amortizações da dívida pública brasileira. Nesse pagamento aqui acontece o seguinte, a gente fala que o Legislativo brasileiro, por exemplo, é muito caro e custa 10 bilhões de reais no orçamento. A gente fala que a Lava Jato foi o maior escândalo de corrupção do Brasil até agora e a força-tarefa da conta é de dizer que ela consumiu 40 bilhões de reais, o que é muito dinheiro de fato. Mas todos os anos nós pagamos mais de um trilhão de reais em juros e amortizações da dívida pública brasileira. O que dá por baixo cerca de 3 bilhões por dia, ou seja, senador Paulo Paim e os demais presentes aqui, a cada 14 dias sangra uma Lava Jato das contas nacionais do Brasil em pagamentos de juros e amortizações da nossa dívida pública. Isso é muito grave. Tem uma dívida crescente no Brasil e o principal argumento é que essa dívida é feita de forma irresponsável pelos governos. Isso não é verdade. O grande problema é que existe um sistema da dívida pública aqui para favorecer a classe dominante brasileira, para aumentar os lucros dessa classe dominante brasileira. Dentro desse sistema, os empresários em geral do setor financeiro querem, por exemplo, a supressão da previdência, dado que esse é um dos elementos que a gente está discutindo aqui hoje. Nesse sistema, não existe qualquer contrapartida do endividamento brasileiro. A dívida não é feita em prol da nação. A dívida não é feita para construir ponte, hospital, escola, como deveria ser. A dívida é feita para alimentar 10 mil famílias do sistema financeiro. Eu mostrei aqui que na previdência são aproximadamente 22% do total do orçamento para atender 18 milhões de pessoas. Aqui, desses 50% que são gastos praticamente com a dívida pública, serve para 10 mil famílias da classe dominante brasileira gozar dos seus privilégios e massacrar a classe trabalhadora, que é o que eles estão fazendo com essa proposta. E, a propósito disso, peço um minuto adicional só para concluir, senador, por favor. Mais um minuto. A propósito disso, na medida em que o governo federal só um segundo. Obrigado. Na medida em que o governo federal apresenta esse sistema da dívida, ele projeta todo o peso do custo dessa dívida também sobre os estados, razão pela qual Santa Catarina aparece agora numa lista onde vai ter que arcar com privatizações, com supressões do serviço público, com prejuízo de toda a população catarinense, em função desse pagamento da dívida que a União sofre e replica em maior escala ainda sobre os estados. E o desmonte da saúde, o desmonte da educação é toda consequência do esquema do endividamento público brasileiro. A partir disso, nós, Auditoria Cidadã da Dívida, estamos convocando a população para, além de construir a greve geral do dia 28, para que vocês participem da nossa consulta nacional. Tem uma página chamada consultanacional2017.com.br onde a gente vai poder participar lá e vai poder votar se a população é a favor da supressão de todos os seus direitos, se ela é a favor da reforma trabalhista, se ela é a favor do desmonte disso em prol do pagamento da dívida pública para concluir, por favor, um minuto. Se a população brasileira é a favor disso, para atender a esses privilégios dos rentistas que vivem da dívida pública e massacram a população brasileira nesse setor financista. Era isso, muito obrigado. Muito bem, Daniel. Maurício De Conte, representante da União Catarinense de Estudantes. Ainda presente, seu vice-presidente do Sindicato de Servidores Municipais de Criciúma, Reginaldo Bernardo, Sindicato de Comerciários São Miguel do Oeste, Ivanir, o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Limitação, São Miguel do Oeste, o Inácio, o Sindicato dos Empregados de Comércio de Chapecó, a região, Ivo Pereira, o Sindicato de Servidores Públicos, São Miguel do Oeste, a região. Bem, o sindicato está presente, o nome está inelegível, desculpa, e também de São José do Cedro, a presidente Jacinta Maria. Bom dia a todos e todas, em especial as nossas companheiras guerreiras que no 8 de março agora deram um show e deram o primeiro passo contra o retrocesso. Agradecer em nome da Edileuza, que é uma batalhadora sempre na luta, a Ana, a Júlia, a Raquel, nossas grandes dirigentes combatentes. Agradecer a todos os trabalhadores que estão aqui hoje, em especial a uma companheira que dedicou todo o seu mês a construir esse espaço assim como ajudou a construir o Fórum Catarinense em Defesa dos Direitos, a companheira Shirley, da bancada do PT de Santa Catarina. É importante dizer, companheirada, e o senador lembrou muito bem, assim como outros companheiros que aqui falaram, que essa reforma pune quem estuda. Eu sou estudante, eu quero me formar, eu quero fazer um mestrado, eu quero fazer um doutorado, e se eu fizer isso, o governo vai me punir, dizendo que se eu estudar, eu só vou poder me aposentar aos 90 anos. E ainda por cima, companheirada, companheiro Paim, Décio, Ana, Luciane, esse governo chantageia as nossas entidades. Esse mês, estiveram na UNE, estiveram na OCE, em todas as entidades estudantes dos estados, dizendo que se não aprovar a reforma da Previdência, vai acabar o FIES, vai acabar o ProUNE, e por isso as nossas entidades de luta deveriam estar do lado deles. Mas nós não estaremos, nós estaremos do lado da classe, trabalhadora, do povo que sofre, que luta e que produz nesse país, do campo e da cidade, em todas as entidades e em todas as instâncias. Companheirada, esse é o momento de unidade, de construção plena, de uma frente que vai disputar o Brasil com esses fascistas. E dia 28, daremos o grande passo em nome de um país mais democrático e de direitos. dia 28, começaremos a greve geral nesse país. Viva a classe trabalhadora, vivas os estudantes desse país e até a luta, companheirada. Muito bem. Raquel Gizoni, representante da União Brasileira de Mulheres. Bom dia, companheiros e companheiras, todos que estão aqui participando dessa atividade. eu queria dizer pouca coisa, porque muito já foi dito. Então, eu vou me deter numa questão importante. Primeiro, a participação das mulheres é indispensável e necessária, porque com todas essas reformas, nós mulheres somos as que mais continuamos sofrendo. E fora isso, nós lutamos por um mundo de igualdade e esse mundo de igualdade não está colocado hoje para nós. Agora, o que nós precisamos fazer, nós que estamos aqui, que estamos conscientes dessa situação, eu, por exemplo, vivi na clandestinidade na época da ditadura. nunca pensei que ia voltar a viver num regime de ditadura que hoje nós estamos enfrentando. E muito pior ainda em alguns pontos do que foi a ditadura de 64. Portanto, companheiros e companheiras, nós precisamos nos unificar. O desafio está hoje, quem aqui está, de levar essa discussão e convencer os nossos filiados, os nossos amigos, começando com a discussão na nossa casa. Nós precisamos ganhar o povo brasileiro para que juntos conseguimos conquistar de volta a democracia. e mais, essa greve só sairá se a gente de fato conscientizar o povo, não só os trabalhadores e as trabalhadoras, mas também toda a população, toda a sociedade civil organizada ou não. Porque a única forma que esses terroristas, fascistas e tudo mais, precisam saber, é o povo na rua construindo de fato uma nova sociedade através não só de hoje quem está consciente. Nós temos que enfrentar a Rede Globo que aqui não foi falada, a Baixa Rede Globo. Nós temos que fazer o papel contrário que a Rede Globo faz. A nossa disputa é ganhar corpo a corpo com todos e todas e vamos construir no dia 28 uma greve nacional para que de fato a gente volte até um Brasil nosso espaço e não estarmos voltando hoje. Nós estamos hoje vivendo, no meu entendimento, a uma escravatura. Nós estamos piores do que numa situação semelhante a que estavam os escravos. Então, a luta, companheiros e companheiras. Estamos firmes na luta e fomos até a vitória. Muito bem, muito bem. Dilton Rufino, representante do Sindicato dos Trabalhadores da Universidade Federal de Santa Catarina. Companheiros e companheiras do movimento sindical, do movimento social, das centrais sindicais que aqui estão, do Fórum em Defesa dos Direitos, senhor, deputados, deputadas, Luciane, Ana Paula. Como sindicalista, como diretor de um sindicato que é o Sintur, Sindicato Trabalhadores do técnico administrativo da Universidade Federal de Santa Catarina, também como pai, como avô, eu digo, não é com prazer feliz que eu estou nessa tribuna. Não tenho prazer nenhum de estar aqui. Por que que eu não tenho prazer? Porque eu estaria feliz se estivesse reunido com todos vocês para falarmos das ampliações dos direitos. governos. Mas não é isso que está acontecendo. Nossos direitos estão sendo usurpados por um governo ilegítimo, por um congresso vendido, que foi eleito a grande maioria com dinheiro de propina e das empresas que financiam, financiaram este golpe. esta PEC, a PEC da Previdência, que dizem que é reforma, mas nós todos sabemos que é uma contra-reforma porque ela diminui todos os nossos direitos, podemos dizer que ela vem como a típica tragédia anunciada. Esta é a PEC da morte. E quando é, eu pergunto, quando é que o Estado não esteve quebrado neste país ou em qualquer lugar do mundo? O Estado só não está quebrado quando não é o Estado capitalista que está instalado. Quando tem um Estado representado pelos trabalhadores, pelas trabalhadoras, então as políticas se invertem e o Estado deixa de estar quebrado. porque ele quebra, porque faz parte do sistema capitalista esse tipo de agonia, esse tipo de ataque. Então faz parte do sistema. É isso que nós estamos vivendo. Então, é uma afronta à nossa inteligência dizer que o Estado está quebrado. Meu pai, minha mãe tem 83 anos, meu pai é servidor público, ferroviário, minha mãe é trabalhadora rural. Eu lembro que quando ela se aposentou, ela ganhava menos que o salário mínimo. Hoje, ela ganha um salário mínimo. E ela diz, não quero voltar a ganhar menos que o salário mínimo porque ela tem consciência de que ela faz muito com o salário mínimo. Pode ser pouco, mas pela vida que ela levava como trabalhadora rural, ela sabe que o salário mínimo, lá onde ela mora, ela faz muita coisa. nós do movimento sindical aqui em Florianópolis, nós temos dado muita resposta através do Fórum Catarinense em Defesa dos Direitos, através das centrais, da CNBB que está conosco, através dos movimentos sociais, do movimento estudantil, temos produzido materiais como esta cartilha que explica a respeito do que é que explica um pouco mais a respeito desse golpe que da Previdência Social, a questão da Auditoria Cidadã que temos produzido, jornais, plástico para carro que depois eu vou ter o prazer de entregar para o senador para ver um pouco do que nós temos produzido e também quero dizer que nacionalmente nós temos tido através do um minuto nós servidores públicos temos tido a unidade através do Fonasef, através da nossa federação que é a Fasubra, nós temos tido a unidade também e que orienta nossas políticas. Ainda semana, na última semana o governo federal atacou os servidores públicos que estão afetos ao PCCETAI revogando o nosso plano de cargos e salário. Então, o ataque é contra todos servidores públicos e a iniciativa privada. Então, já tenho pouco tempo concluindo. Como é que nós podemos para concluir como é que nós podemos barrar isto? Somente na luta, somente nas ruas, somente com a unidade que aqui em Santa Catarina temos provado que estamos tendo. Nós temos provado aqui e nós precisamos mais ainda estar unificado. Eu quero fazer uma provocação aos deputados aqui, ao senador. Dia 28, vamos estar todos na rua? Vai ser fechado o gabinete dos senhores e senhoras deputados para que todos vão para a rua? Vai ser orientado? Vamos conseguir fazer esse debate? dentro do parlamento, nas câmaras de vereadores, no vereador Lino, isso que nós precisamos. Vamos dar o exemplo enquanto parlamentares da classe trabalhadora e vamos parar e vamos para a rua no dia 28 e a greve geral. Muito bem, muito bem. Francisco Alano, representante da Federação de Comerciários de Santa Catarina. Ainda presente também a Lizete Bernardi do Sindicato da Agricultura Familiar de Campo Herê e Região. Inicialmente, bom dia ao companheiro Paim. Bom dia, Alano. Mais uma vez na audiência aqui em Santa Catarina. Companheiro Paim, a gente poderia dizer, é um senador porreta. Está sempre na luta. Cumprimentar essa mesa. Eu dizia aqui para um companheiro de que já fazia muito tempo que a gente não via essa mesa ocupada por deputados, federais, estaduais, petistas. São os verdadeiros lutadores, defensores, dos trabalhadores de Santa Catarina. Cara, eu me arrepio todo de ver vocês aqui ocupando esse espaço que tem que ser o espaço dos trabalhadores. Queria cumprimentar os que ainda continuam aqui, apesar do tempo. Eu queria cumprimentar as centrais sindicais, o movimento sindical, o nosso povo do extremo oeste, meio oeste, o oeste de Santa Catarina, que amargaram ônibus saindo lá de madrugada e chegando aqui para essa audiência. E queria fazer um registro especial, senador Paim. Aos trabalhadores municipais de Florianópolis ficaram por mais de 30 dias em greve aos trabalhadores municipais de São José que estão há mais de uma semana em greve, aos trabalhadores municipais de Jaraguá do Sul que estão mais de 30 dias em greve. E estão em greve não porque estão querendo fazer lazer, estão em greve porque esses prefeitos estão reproduzindo nesses municípios aquilo que os golpistas estão fazendo em Brasília. não é para o prazer que se faz greve. Se faz greve é contra a exploração. Eu teria muita coisa que falar aqui, Opaim, mas infelizmente o tempo não nos dá essa oportunidade. Mas eu queria fazer um registro que é importante. Estão também defendendo o fim da justiça do trabalho. E eu tive a oportunidade de entrar a acessar nos números do TST Tribunal Superior do Trabalho. Para os dirigentes sindicais terem uma ideia, só em 2016 foram mais de 8 milhões de ações ajuizadas por descumprimento e do descumprimento nas rescisões de contrato de trabalho. E os empresários dizem que querem segurança jurídica. E eu tenho dito para eles, cumpram a lei, não roubem os trabalhadores, que aí vocês terão segurança jurídica. O trabalhador quando entra na justiça do trabalho é para recuperar aquilo que lhe foi roubado. Mais um minuto. Aquilo que lhe foi roubado. E por isso, senador Paim, se eles querem segurança jurídica, a respeito dos trabalhadores. Se eles querem segurança jurídica, não vêm nos roubar aquilo que nós tivemos que conquista de mais de 100 anos. De mais de 100 anos. E agora eles querem nos roubar através, com esse governo golpista, através de emendas e até através de projetos que roubam os trabalhadores. E por fim, Paim, eu completei agora, muitos não acreditam, mas eu completei agora no dia 1º de abril, mais 365 dias de vida. E espere, Paim, que tenha valido a pena ter chegado até aqui, para que a gente vá para a rua enfrentar essa ditadura civil-militar, que estão solapando os nossos direitos. E por fim, eu queria colocar, Paim, esse espaço aqui tem que ser um espaço de debate e talvez um laboratório para os trabalhadores e dirigentes sindicais, para que a gente vá para a rua, saia daqui com as pilhas carregadas, porque nas passeatas que eu tenho participado, Paim, são poucos os dirigentes sindicais que têm ido para a rua. Tem que tirar a bunda da cadeira porque são os trabalhadores que pagam os nossos salários, são os trabalhadores que nos mantêm no sindicato. E por isso que nós temos que ir para a rua a partir desse dia até o dia 28, se necessário, permanentemente. E se necessário, permanentemente. Eu queria encerrar um pedido que o companheiro me fez. Vamos também fazer a luta na Páscoa, porque Páscoa representa a traição de Judas contra Cristo. E esse governo que está aí são traidores dos trabalhadores. Muito obrigado. Muito bem, muito bem, Alano, sempre peleador, guerreiro. Abaixo os traidores, Alessandro Lotim, representante da Associação Nacional de Praças. Bom dia a todas e todos. Bom dia ao senador Paulo Paim, prazer tê-lo aqui em Santa Catarina para tratar de um tema tão importante, um tema que tem tirado o sono dos brasileiros e brasileiras, inclusive, e aí é importante, dos policiais e bombeiros militares também do Brasil. Acabei de receber uma notícia agora que amanhã no Espírito Santo, desculpa, no Rio Grande do Norte, os companheiros Praças da Polícia e do Bombeiro Militar de lá, junto com os oficiais, vão fazer uma hora ou duas horas de paralisação em protesto contra a reforma da Previdência. Dizer que os militares, nesse contexto todo de reformas, até então, e a gente tem feito esse debate com a categoria, estavam blindados. Até então estavam blindados. O que não é verdade, porque na prática, ao longo dos últimos 20 anos, nós vivíamos perdendo um direito ou outro aqui em Santa Catarina e no Brasil todo. E a gente faz um debate com a categoria, dizendo, olha, não é verdade essa blindagem, ela é mentirosa, ela é falsa, ela é hipócrita. E mesmo que tivesse blindado, senador, mesmo que tivesse blindado, a Associação Nacional de Praças, a Anáspera, assim como a prática aqui de Santa Catarina, sempre se colocaram enfaticamente contra a reforma da Previdência. E por que vou colocar isso? Por que, usando a frase de um companheiro aqui de Santa Catarina, do Everson? Porque nós não somos filhos de chocadeira. Né? Nossas mães, as nossas famílias, os nossos pais, os nossos irmãos, ou são professores, ou estão na área de saúde, ou são motoristas de ônibus, estão nessa luta junto conosco. Então, de um jeito ou de outro, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, ela vai sim afetar os policiais e bombeiros militares. Desta feita agora, diretamente. E o governo já se enrolou um milhão de vezes. Uma hora tira, não tira, vem um discurso, coloca. Nós queremos, somos contra a reforma da Previdência na sua totalidade. Queremos a retirada da reforma da Previdência. Para ficar muito claro isso. Para ficar muito claro isso. Porque a reforma da Previdência, a reforma da Previdência, a emenda da Constituição 95, elas prejudicam os trabalhadores do Brasil, prejudicam a nação. É um roubo para com os trabalhadores que constroem efetivamente esse país. Para deixar muito claro, então, a nossa posição, a nossa posição dos praças, da Polícia e do Bombeiro Militar do Brasil, são 27 entidades que eu estou representando aqui. A posição da Prasca de Santa Catarina, dizer, estamos junto com a classe trabalhadora, estamos juntos com os trabalhadores na contrariedade de todas as reformas do governo golpista, chamado Michel Temer. Muito obrigado. Muito bem. Muito bem, porque não deixa nenhuma dúvida que todos, todos estamos juntos nessa peleia contra essas reformas. E o Demar Martini, representante da Federação do Trabalho e Indústria nas Indústrias do Estado de Santa Catarina. E o Demar Martini, da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias do Estado de Santa Catarina. Queria cumprimentar a todos e a todas, em especial, cumprimentar os deputados que fazem parte dessa mesa. Quero também cumprimentar o senador Paim, é um privilégio mais uma vez ter ele conosco. E isso nos enche de orgulho que um senador de outro Estado vem nos ajudar aqui e nós precisamos muito disso. E também quero que faça uma reflexão aqui em cima. Nossas caminhadas para Brasília, a única vez que a gente não precisa se preocupar em Brasília é quando a gente vai procurar esses deputados que estão aqui. Esses não precisam ir em Brasília para saber o que nós precisamos e o que sentimos. Lamentavelmente, nós temos os outros deputados que nem querem nos receber, que façamos uma consciência, uma análise, que aprendamos a votar no próximo ano, gente. Temos que ter consciência que se faz uma greve agora, se o dia 28, que todas as regiões do Estado de Santa Catarina, as índices sindicais, parem as empresas, para o comércio e para a cidade de vez, gente. Esse é o propósito nosso e os 44 sindicatos que compõem a FITESC, está com esse desafio de parar o dia 28 para mostrar ao governo, a quem interessar, que nós estamos insatisfeitos com essas propostas indecorosas. Mas quero lembrar também, gente, o seguinte, que nós vamos cobrar dos senadores, dos deputados nossos. Eu estive agora, recentemente, em o Moarama, no Paraná, numa audiência pública, com a Câmara dos Vereadores, e lá todos diziam o seguinte, nós temos os três senadores do Paraná contra as reformas. E eu me perguntava, que vergonha, o meu Estado não tem nenhum contra as reformas. Por que é isso, gente? Porque nós escolhemos errado. Aprendamos a fazer isso. Se alguém está envergonhado e pediu a saída da Dilma, não faça, venha conosco agora, que precisamos de todos contra essas reformas. Um grande abraço a vocês, a todos, muito obrigado pela oportunidade. Muito bem, nos cumprimento, Martini. Edileuza, Edileuza Fortuna, representante do trabalho e estabelecimento de saúde pública, estadual e privada do Programa Nópolis e Região do Sinto de Saúde. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, eu queria parabenizar os trabalhadores da saúde, senador, que vieram, em especial lá de Joinville, que saíram quatro horas da manhã, estão aqui, alguns lá fora, acompanhando, e fazendo o dever de casa. E queria cumprimentar a deputada Ana Paula Lima, a deputada Luciana Carminati, que representam muito bem esse parlamento, as mulheres aqui em Santa Catarina. Os deputados federais, mas em especial ao deputado Pedro Kizai, que no dia 15 estava junto com o deputado de Seudreste, lá na frente, no ato dia 15 de março. E também o deputado Décio Lima, que lá em Brasília várias vezes abriu as portas daquela casa que não é do povo, como essa aqui também não é, infelizmente, não é nossa. mas eu queria dizer, senador, que naquela conta que o senhor fez lá de faltando muitos anos, eu sou uma dessas. Eu, infelizmente, não tenho 45 anos de idade, tenho 24 anos de serviço na saúde e ainda tenho mais 22 para trabalhar. E a gente, na saúde, não trabalha com qualquer coisa. Nós trabalhamos com tuberculose, hepatite C e outras muitas doenças, H1N1, entre outras. E para falar do tema da reforma, da contra-reforma da Previdência, eu acho que todos já falaram do déficit, de tudo que foi colocado aqui. Eu queria só colocar e frisar que no dia 7 de abril, como foi colocado, a gente vai para a rua dizer que é o Dia Mundial da Saúde e que a saúde faz parte do tripé da Seguridade Social junto com Previdência e Assistência Social e é isso que está sendo tirado de todos os trabalhadores pobres do nosso Brasil. A garantia da dignidade humana como está na Constituição. E aí não podemos dizer que não teve avanço, eu acredito sim que teve avanço. Avanço no dia 8 de março, avanço no dia 15, avanço porque não votaram na Comissão Especial no dia 28 e a saúde aqui em Santa Catarina parou tudo. A gente parou centro cirúrgico, a gente parou emergência do Celso Ramos, a gente parou junto com os com outras unidades. É difícil, é doloroso parar na saúde quando você vê uma senhora de 80 anos querendo entrar para o atendimento. É muito doloroso, por isso é o desafio para os dirigentes sindicais aqui presentes. A gente precisa no dia 28, sim, parar efetivamente todos os serviços e construir efetivamente a greve geral. É efetivamente, é nos locais de trabalho, é nas universidades, é nas escolas, é em todos os lugares. É o trabalho de base, é o trabalho no local de moradia e é isso que o fórum vem fazendo através da cartilha, distribuindo em todos os bairros. Por isso, a gente precisa avançar nessa luta. Queria também não deixar escapar de parabenizar a carta da CNBB que está sendo lida em todas as missas no Brasil. Mas, por último, senador, em sua homenagem, em homenagem a todos os trabalhadores rurais, eu queria ler um trechinho da música do Dante Ramon Ledesma, Homem Rural. Trabalhando, trabalhando, não viu a vida passar. E quando as ervas campeiras já não me curam mais as feridas, perdido na capital, na esperança de mais vida. Chegou, ficou e esperou por uma mão estendida. Por que o deixam tão só? Por que lhe negam guarida? de que vale tanta ciência para o pobre agricultor, quando a própria Previdência o esqueceu no corredor. É em homenagem a todos os trabalhadores rurais que precisam estar com a gente na rua para derrubar e para derrotar essa reforma da Previdência. Muito bem, muito bem. Grande Dante Ramon Ledesma, meu amigo pessoal lá de Canoas. Bela lembrança, viu? Iris Martins, representante do coletivo que organizou 16 horas da atividade no dia 8 de março. Chegou? Bom dia a todas. Eu queria cumprimentar a mesa na pessoa das deputadas que aqui representam mais de 50% da bancada feminina, que são três, temos duas, então estão mais de 50% aqui. Eu queria começar com Simone. Simone de Beauvoir diz que nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Estes direitos não são permanentes. Você, mulher, terá que manter-se sempre vigilante durante toda a sua vida. E é isso que a reforma pretende atacar os nossos direitos, atacar os direitos das mulheres conquistadas às duras penas. Eu queria dizer que no dia 8 de março nós mantivemos 16 horas de atividades dialogando com as mulheres nas ruas no centro de Florianópolis e fechando com uma marcha que reuniu e levou para as ruas mais de 5 mil mulheres para dizer não aos ataques que nós mulheres sofremos todos os dias em nossas casas em nossos postos de trabalho nas universidades em que estão ocupadas por alunas professoras servidoras e as terceirizadas somos todas atacadas todos os dias e que recebemos notícias de ataque no campo na cidade nas ruas essa farsa que eles deram o nome de reforma da previdência vem atacar nossos direitos ignora as desigualdades de gênero igual as mulheres trabalhadoras rurais e urbanas do serviço público da iniciativa privada da educação básica da saúde como desconsiderando todas as particularidades das categorias ignora as adolescentes grávidas que aos 16 anos não vão poder contribuir com a previdência porque vão ser mães vão ter a responsabilidade da maternidade ignora a diferença de renda que hoje é em torno de 30% ignora a dupla jornada de trabalho que leva dos nossos dias quatro horas em torno de sete anos no final da nossa vida de trabalho é isso e eu queria deixar para o senador Paim o manifesto que foi resultado da nossa marcha e que traz as nossas pautas em nome de todas as mulheres de Santa Catarina mais um minuto vivas todas livres muito bem muito bem Janaina Conceição representante da Companhia das Mulheres do Brasil CMB bom acho que é boa tarde a todos e a todas cumprimento os parlamentares estaduais na pessoa da deputada Ana Paula Lima amiga da confederação e da federação das mulheres do Brasil que aqui nessa casa deu voz a uma luta bastante importante das mulheres que é em relação a desigualdade salarial no mundo do trabalho no estado de Santa Catarina que é o estado que paga que tem a maior diferença entre homens e mulheres que ocupam a mesma função aproveito para agradecer de público a importante moção que a senhora aprovou para mandar ao Senado Federal em apoio à aprovação do PL 130 que pune os empregadores que pagarem salário desigual para homens e mulheres na mesma função cumprimento o grande amigo senador Paulo Paim e aí aos demais parlamentares federais senador esse grande amigo da confederação das mulheres do Brasil onde tivemos juntos no dia 8 de março em Brasília num seminário em que construímos junto com a frente mista parlamentar em defesa da previdência um seminário em que a gente da confederação chamou a palavra de ordem reforma da previdência ruim para todos pior para as mulheres como bem lembrou aqui a deputada Luciane Carminati essa reforma será ruim para todos mas as mulheres em especial sofrerão duramente com a reforma é importante dar um dado ainda não tem os dados de 2016 mas em 2015 dá 100% de aposentadorias concedidas pelo INSS apenas 35 são mulheres porque já é muito difícil com as exigências de hoje garantir que as mulheres conquistem a sua aposentadoria porque na maioria das vezes nós estamos no mercado informal de trabalho porque não há creche porque temos o terceiro turno e porque temos as responsabilidades domésticas por isso a confederação das mulheres do Brasil elegeu que no dia 8 de março a nossa luta era contra a reforma da previdência e aqui em Santa Catarina em especial através da federação catarinense de mulheres onde cumprimento a nossa presidente Jerusa Machado estamos nas ruas do Brasil inteiro contra essa reforma e quero me filiar a denúncia importante que fez a auditoria cidadã aqui dessa tribuna enquanto o governo Temer mentiroso safado e seus apoiadores no congresso envolvido até a medula na lava jato propagandeiam na imprensa de que é um déficit na previdência o dinheiro está indo pelo ralo através dos juros é importante dizer e me corrija a auditoria em 2015 e 2016 só a títulos de juros e não de amortização se gastou quase um trilhão no ano passado foram 460 bilhões com a previdência só que a previdência os benefícios da previdência beneficiam 999 famílias enquanto os juros como bem disse aqui o companheiro da auditoria beneficiam apenas 10 mil famílias isso é um engodo esse governo senador Paim é o governo escravagista o governo que propõe mais um minuto o fim do 13º salário o fim das férias a reforma da previdência a terceirização é um governo escravagista e nós o povo brasileiro como o senhor bem lembrou aqui e todos os outros que me antecederam somos 200 milhões e vamos dar o troco e por isso nós da confederação e da federação das mulheres também estamos nos somando a luta da greve geral e convocando já nas ruas para o dia 28 uma grande greve para dizer não a reforma da previdência fora Temer eleições gerais já muito bem Edson Fortuna é o último escrito representante da associação de praças do estado de Santa Catarina senador Paim obrigado por ter vindo a Santa Catarina e por tantas vezes tivemos em Brasília nossos companheiros da Prasque dirigentes da associação aqui de Santa Catarina eles tiveram e foram muito bem recebidos nas audiências públicas em tantas outras bandeiras demais deputados deputado Dess deputado Dresch deputada Ana deputado Pedro padre Pedro muito obrigado e eu digo isso obrigado por quê? porque nós temos que agradecer ainda que temos parlamentares que conseguem se manter firmes na luta em defesa da classe trabalhadora enquanto muitos se vendem no meio do caminho enquanto muitos se entregam por uma miséria enquanto muitos vendem a sua alma e ao invés de defender a classe trabalhadora ficam pelo caminho estão aí vocês a lutar pelo nosso direito deputada Carminati Luciana Carminati aqui dentro da Assembleia Legislativa do estado de Santa Catarina batalhas que foram enfrentadas no ano de 2015 no ano de 2016 para manter o direito dos trabalhadores da segurança pública e que foram pelo ralo o governo do estado de Santa Catarina já implementou parte dessa reforma que vai destruir os nossos direitos e tem destruído os direitos dos trabalhadores dos servidores públicos do estado de Santa Catarina das pensionistas parte dos nossos direitos já foram pelo ralo obrigado a vocês que têm feito essa luta e dizer que nós praças soldado cabo sargento subtenente da polícia militar e do corpo de bombeiros não vamos arredar pé da luta em prol da defesa dos direitos dos trabalhadores estamos irmanados nessa luta que não é por um mês não é por um ano não é por uma bandeira é pela defesa de todos os direitos que estão sendo usurpados por esse governo pretendemos e estaremos juntos nessa luta sempre mas principalmente dizer que o engodo que têm dito para os trabalhadores da segurança pública do país sejam eles policiais civis policiais militares os militares das forças armadas é o engodo que esse governo está dizendo e esperamos que todos os trabalhadores estejam juntos nessa luta para que consigamos manter os nossos direitos firmes na luta na garantia de uma previdência pública em defesa dos trabalhadores era isso obrigado muito bem muito bem pessoal nós estamos encerrando nossa audiência pública nós coordenamos o trabalho aqui na mesa cumprimento a todos os parlamentares que estiveram aqui eu o deputado estadual Neudir Sareta e acordamos aqui com a deputada estadual Ana Paula Lima faz então as consigações finais a gente encerra alô senador por gentileza uma questão de ordem uma solicitação para que vossa excelência pudesse nacionalmente incorporar também nesse conjunto de perdas nacionais da classe trabalhadora e por considerar fundamentalmente que não é somente uma questão de classe mas uma questão étnica também colocada no conjunto das perdas como a questão de gênero aí aposta que nós pudéssemos falar também para a população negra que é 52% da população desse país e que tem também uma questão colocada no mundo do trabalho ancestral a própria organização do trabalho no país e que portanto nessa sua ancestralidade no trabalho primeiro inaugural na construção do país ele agora na sua formalidade quando começamos a construir um modelo de incorporação da queda da informalidade para os trabalhadores negros isso nos atormenta e nós teremos assim a revogação da lei sexogenária e também da revogação nesse ato então nós teremos a revogação da abolição da escravatura e a abolição da lei sexogenária já que ultrapassamos os 60 anos de idade do trabalho seria isso muito bem muito bem eu vou passar para deputado estadual Ana Paula Lima dizer que eu concordo plenamente com vocês nós vamos ter uma luta agora entre os escravocratas e os abolicionistas nós somos todos brancos e negros aqui os abolicionistas e eles entrarão para a história como os escravocratas parabéns pela sua fala por favor deputada senador Paim gostaria também de agradecer a presença aqui da união de negros pela igualdade de santa catarina uninegro aqui representada pelo marcos paulo ferreira muito bem vindos gostaria muito de agradecer a presença dos meus colegas parlamentares aqui deputado padre pedro baldeceira deputada luciane carminati deputado dirceu dos nossos deputados federais deputado décio lima e deputado pedro dizer para todos os sindicalistas aqui presentes trabalhadores e trabalhadoras que no dia 17 de abril do ano passado vai completar um ano nós vimos um show de horrores naquele congresso nacional não sabiam as pessoas que foram às ruas para tirar uma presidente honesta uma presidente que respeitava o ser humano que respeitava trabalhadores e trabalhadoras e agora sabe o que está acontecendo então quem foi os prejudicados foram as pessoas que moram no Brasil a reforma da previdência vai atingir a todos todos que estão agora e as gerações futuras eles têm pressa em fazer essa reforma nós temos pressa em boicotar essa reforma por isso que no dia 28 de abril é de extrema importância como fez aqui a nossa companheira Edileus a saúde parou mas todo mundo precisa parar parar com tudo parar o comércio parar a indústria fechar sim os nossos gabinetes é exemplo do que demos no último dia 15 de março que o nosso gabinete foi fechado aonde todos estávamos na rua fechar tudo nós precisamos dar esse recado para esses impostores esses golpistas que fizeram o que fizeram com o nosso Brasil então quem sabe faz a hora como diz a música de Vandré quem sabe faz a hora e não espera acontecer é agora no dia 7 de abril com a luta da questão da saúde mais direito e menos depressão e principalmente no dia 28 de abril que nós esperamos parar o Brasil para que isso não aconteça jamais muito obrigada senador Paim por mais uma vez estar na luta de trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil um senador que é do Rio Grande do Sul nós esperávamos que os nossos sedadores catarinenses teriam o mesmo respeito com o povo catarinense que os nossos deputados federais a exemplo de Déstio e Pedro tem se posicionado contra e que a gente possa mais uma vez senador Paim agradecer a sua presença aqui e dizer que nós temos causa que nós temos luta e que nós vamos resistir persistir sempre de cabeça erguida muito obrigada pela presença de todos Obrigado 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 Obrigado